Salve galera, eu estou aqui nesse paraíso que é Porto de Galinhas em Pernambuco e no episódio de hoje a gente vai provar uma cerveja de uma galera caseira, cervejeiro caseiro, lá de Maceió. Aguenta aí que é depois da vinheta. Agora já bem instalado, já aqui devidamente instalado nas areias da praia de Porto de Galinhas, vamos falar sobre a cerveja. Antes, na verdade, eu queria falar um pouco sobre o lugar que eu estou. Porto de Galinhas, na verdade, fica mais para lá. Eu estou aqui na praia de Maracaípe. Entre Porto de Galinhas e Maracaípe tem a Praia dos Piratas e para lá o Pontal dos Piratas. Eu procurei um lugar mais deserto para gravar. Hoje é feriado e então a praia para lá está muito cheia. Esse aqui é um paraíso, vale muito a pena visitar. Eu estou nessa época que seria uma época de baixa temporada, uma época de inverno. Eu estou hospedado em Serrambi, que fica mais ou menos 13 quilômetros daqui. E também é fantástico. Para quem quer paz, lá é o lugar. Aqui é um pouco mais de agito. Apesar que eu estou nessa praia, que é uma praia de surfistas e também é bem tranquila. A câmera vai mexer um pouquinho, mas é porque está muito vento. Talvez esse barulho também interfira o barulho do vento e o barulho do mar. Mas isso é natureza, a gente não tem o que fazer. Vamos lá galera, a cerveja que eu vou provar hoje é essa daqui, é a Hop Bross. A Hop Bross é uma cerveja que eu ganhei, uma cerveja caseira, que eu ganhei de uma galera lá de Maceió, no Alagoas. E trouxe ela aqui para Pernambuco para provar. Ela é uma Vit Beer, vamos ver como que ela é no copo. Ela vai espumar bastante, porque ela mexeu bastante na minha mochila quando eu trouxe. Olha só, a coloração dela, bem coloração de cerveja de trigo, do estilo Vit Beer, belga. Meu copinho de plástico, pô, está cheio de bolinhas ali. Não dá para ver muito bem assim, provavelmente na câmera. Isso aqui quer dizer que eu não limpei muito bem o copo, mas não tem problema não. Boa formação de espuma, bem boa mesmo. Uma espuma que se mantém. Dá para ver que a carbontação dela é muito alta, não para de subir bolinhas também. Bem legal. Ela é uma cerveja que leva água, malte, provavelmente malte de cevada, que só diz malte aqui. Trigo, aveia, ou seja, ela tem três grãos. Lúpulo e especiarias. Ele não diz aqui quais são as especiarias. Normalmente as cervejas do estilo Vit Beer levam casca de laranja e semente de coentro. Alguns colocam também casca de limão siciliano e algumas outras especiarias. Vamos ver na boca, vamos ver no nariz. É muito a característica das Vit Beers. Bem cítrico. Sente assim uma picânciazinha que provavelmente é do coentro. Casca de laranja. Lembra até um pouco de doce de laranja em calda, mas bem levezinho. E um pouco de limão que vem dessa citricidade também. A coloração dela acho que agora dá para ver melhor. A coloração dela é bem turba porque ela não é filtrada também. Um alaranjado mais palha. Até parece um pouco de cor de cerveja Weisbeer, cerveja de trigo padrão alemão. Vamos ver na boca. Ela é bem carbonatada. Cerveja de trigo, cerveja do estilo Weisbeer, cervejas com alta carbonatação, são excelentes para tomar no litoral, para tomar em algum lugar que faz bastante calor. Essa alta carbonatação traz uma sensação de refrescância. Junto com a temperatura da cerveja um pouquinho mais geladinha do que ela está agora, seria assim perfeito, é muito legal. Você sente um dulçor na boca, um pouco de cítrico, mas um dulçor mais presente. Ela está bem maltada. Alguma coisa de limão e doce de laranja. Galera, é uma boa cerveja. Ela tem 4,8% de teor alcoólico, 11 IBU, ou seja, IBU é a Unidade Internacional de Amargor, 11 é um número baixo, então o amargor não é algo que predomina, apesar que no fundo, em segundo plano, você sente um pouco. Não tem mais informações. Eu acredito que deva levar trigo não maltado também, que é bem característico das cervejas Fit Beer. Você leva trigo maltado e trigo não maltado, o que acaba diferenciando ela das cervejas de trigo alemã também. E aqui, galera, o site da cervejaria, a cervejaria Hop Bros, Instagram, Hop, underline, Bros, e Facebook, Hop Bros. Cervejaria artesanal desde 2016, ou seja, a galera começou a fazer esse ano, mandaram muito bem, está muito legal essa cerveja. Está aqui, Hop Bros, virando aqui um pouco melhor, Hop Bros, cerveja artesanal de Alagoas, bebendo aqui em Porto de Galinhas, em Pernambuco. Saúde, galera! E assim a gente termina mais um episódio do Viajante Cervejeiro Bebendo em Qualquer Lugar. Eu sou o Edson Carvalho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Não se esqueça de inscrever no canal. É muito importante para mim que você se inscreva no canal. Compartilhe nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, em qualquer outro lugar. E siga o Viajante Cervejeiro também no Snapchat, que é Edson Viajante, e no Facebook e Instagram, que é Viajante Cervejeiro. Valeu, galera! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!